A loja Delina começou faz sete anos, junto com o Felipe, que é meu sócio, hoje. Veio nessa pegada de apresentar um pouco mais pra galera de notícia do mundo do sutilé, um pouco mais de cultura, tudo que envolve, na verdade, uma peça de roupa. Cara, estamos há sete anos, começamos no online. Aí a gente foi desenvolvendo a ideia de conseguir colocar cada vez mais vestuário, acessório, roupa. E aí foi ganhando o corpo. Então hoje a gente está se posicionando tanto no online quanto no físico. E mano, esse ano vocês vão estar aí revendendo as peças da Red Bull e tal, antes que você falasse um pouquinho sobre isso, pô. Mano, muito foda. Foi uma Red Bull cultura gigantesca também, né? Consegue abraçar, cara, desde atleta, estilo de vida. Então pra gente é muito foda isso, porque acaba casando com o DNA da loja. Eu, particularmente, sou muito fã, trabalhei lá quase seis anos, só falando pra você. Então é muito foda, né? Poder ter esse momento, poder ter pessoas querendo você aqui dentro da loja, recepcionar. E cada vez mais isso, né? Tipo, pô, é uma cultura que envolve estilo de vida, envolve roupa, envolve posicionamento. Então acho que é uma coisa que acaba levando a outra. É isso, mano. Muito obrigado, mano. Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Break Podcast. Essa é a edição especial. Goma Fashion 2024. Estamos aqui no Shopping do ATM dentro da The Game. E, mano, com os dois convidados muito bravos, muito bravos, muito bravos. Mas antes de a gente começar, lembrar vocês, Red Bull BC One World File, dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, Farmácia Arena. Se você não adquiriu seu ingresso, link aqui na descrição. Acesse. Mano, compra que o mal vai ser pesado, vai ser louco. E é isso aí. Man! Yeah! Bro! Agora em inglês, em inglês, em português. Em português. Em toda a língua. Bem-vindos, todos. Bem-vindos, todos. Eu estou aqui com os famosos amigos italianos. KIDNAPPED! Wow! Estilo brasileiro, mano. Darum e Matsu. Obrigado por vir, mano. Muito obrigado. 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 Por estar aqui no Brasil. Yeah, mano. Yeah. Bro! Vamos falar sobre ontem. Sim? Sim. Você teve uma exposição. Fotografia? Sim. Falta sobre isso. Então, esse é um projeto que eu fiz em Madagascar em 2009. Eu estava lá porque eu fiz um projeto com ONG. Sim. E para construir uma estrutura e para os filhos da rua, sabe? Eu estive em Madagascar por três meses para entender melhor as pessoas. Porque eu sou uma repórter e historiador. E eu quero mostrar a verdade. A verdadeira vida sobre as pessoas, sobre a cultura, sobre tudo. E naquela época, eu tento fazer o meu melhor para fazer um livro. E com esse livro, as pessoas da ONG vendem ele para comprar uma escola para os filhos. E eu estou muito orgulhoso por isso. Porque é o meu ponto de vista sobre fotografia. E também, eu sou um fotógrafo missionário. E aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho outro projeto para a mesma missão. E talvez eu quero fazer alguma escola para educação ou talvez para dançar. Porque agora eu estou em Campinas, na cidade de São Paulo, Brasil. E, sabe, essa grande oportunidade no Festival Goma, me deu a possibilidade de mostrar como eu trabalho, como eu posso trabalhar. E talvez eu possa continuar esse projeto aqui no Brasil. Especialmente porque eu realmente amo o Brasil. O Brasil é algo diferente para todos os outros países. Sim. E você tem muita cultura, um estilo diferente. E eu realmente amo isso, para ser honesto com você, meu irmão. E eu tento o meu melhor para fazer algo bom e positivo. Para crescer com o meu ponto de vista. E com a minha arte, fotografia e também vídeos, eu tento o meu melhor para mostrar um tipo de situações aqui no Brasil. Porque você tem muitos contrastes. Você tem estilo favela. E também tem um lugar rico. Sim. Depois da briga. Sim. Tem favela aqui. Depois da briga. Isso é muito incrível. Porque algumas pessoas têm oportunidade de fazer algo. Sim. E outras pessoas conhecem. Então... Mas o poder do Hip-Hop é a unidade de tudo. E dar oportunidade para as pessoas que não têm a possibilidade de fazer algo. Talvez com o coração. Porque eu fiz um workshop aqui. Eu fiz um workshop aqui em São Paulo. Para os filhos. para mostrar algo, sabe? Para a minha conhecimento. Para dar ao fato em oportunidade. Ou algo para fazer para o futuro. Como... Eu não sei o nome na inglês, mas... você não entende? Então... Isso é muito importante. porque acredito na cultura hip-hop e quero que todas as pessoas possam fazer algo no hip-hop, não só pessoas com dinheiro, pessoas também com oportunidades, então eu quero fazer algo bom, você sabe, eu vou tentar o meu melhor para fazer algo melhor. Na última semana você estive em Perú. Estive em Perú, sim. Mano, é muito perto da minha casa. Sério? Sim, na minha casa. Como 20 minutos. Com os braços ou caminhando? Ou com o carro? Com o carro. Então, é muito perto da você. Quantos dias você está aqui no Brasil? Agora são como... 5, não, 7 dias, 1 semana. 1 semana. E depois de Goma, amanhã eu moro de Rio de Janeiro, porque eu continuo meu projeto em diferentes favelas de Rio de Janeiro. O mesmo estilo. Então, estilo real. E a vida real para mostrar algo muito difícil de fazer, especialmente para mim, porque eu sou de Itália, para encontrar, você sabe, esse lugar é muito difícil. Mas eu tenho muitos contatos, muitos amigos na hip-hop cultura que me ajudaram a fazer isso. Então... Sim, cara. Agora com o Matzu. Sim. Como você se sente com a gente ontem? Você trouxe um beat clássico, é incrível. Muito obrigado, mano. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Para mim, a música clássica é a melhor. A música clássica não morre. Porque quando eu comecei a tocar, eu só toque a música clássica. Como James Brown, Apache, Just Begano, todas as músicas clássicas. E nesse momento, quando eu vejo em Brásil, especialmente quando eu vejo as pessoas que escutam a música clássica, a música clássica, a música clássica, não é uma música clássica para outros tipos de música, mas quando as pessoas escutam a música clássica, para mim é a melhor coisa. Mano, sim. Você trouxe algumas músicas. Mano, quando eu ouvi a música clássica, oh, mano, isso é incrível, incrível, incrível. Vamos falar sobre a sua vida de break. Quando começou a break ou hip hop na sua vida? Uma última pergunta. Eu comecei a break, pela primeira vez, em 1999, na Sicília, porque eu sou da Sicília, o sul da Itália, e naquela época, não tinha internet, nada nos ajudou, porque a diferença entre o sul e o sul é muito grande, como algo aconteceu do sul sul, sabe? E é difícil ter oportunidade em nosso lugar para entender a hip hop cultura. Mas a primeira vez que eu comecei, eu assisti a grande legendagem, todos nós conhecemos o nome, Maurizio, o próximo, porque ele vem da Sicília. E naquela época, eu assisti a ele dançar, e eu fiquei chocado. Então, eu respeito a esse cara, porque ele é uma legendagem para todas as pessoas da nossa cultura. E também, eu comecei a ver alguns VHS do Barrel do Heer, ou seja, o mesmo para muitas pessoas da Itália. Por exemplo, eu sou um b-boi, eu sou um b-boi, não grafite, não DJ, não MC. Eu não estou bom nisso, mas eu comecei, você sabe, o que eu comecei, o que eu comecei. O que eu comecei, o que eu comecei, o que eu comecei, o que eu comecei, o que eu comecei. Então, eu amo, eu amo tudo isso, mano. Eu amo tudo isso. Você lembrou o primeiro movimento que aprendeu? O primeiro movimento que aprendeu, eu acho, foi o backspin. Backspin. Sim, sim, sim. Porque foi fácil de fazer, naquela época, e fácil de praticar em casa. Sim, no Brasil é muito difícil conseguir um lugar de praticar em Itália. Na verdade, sim. Na verdade, nós temos muitos lugares. Quando eu comecei, não, eu comecei no supermercado, com... não sei se dizer cartão, cartão. Não sei. Não sei. Você sabe, o bairro foi feito por cartão. Sim, sim. Mas eu lembro, eu lembro, eu lembro, como normal floor, realmente, underground. Nós comprimos a bateria para o stereo, sabe? Com uma pequena casseta. Lembram a casseta? Eu não sei se o nome é o mesmo em português. Casseta. 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 Ok. E... Mas nós descobrimos, sabe, em algum mercado, uma boa música, não há internet, sabe? Foi difícil. E todas as pessoas colocaram dinheiro para comprar a casseta e também a bateria, sabe? Porque com essa bateria, nós praticamos por talvez uma hora e meia. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Mas foi muito, muito bom fazer isso com toda a equipe. Porque uma coisa que eu amo do b-boi, do hip-hop em geral, é a equipe. Sem a equipe, eu não tenho hip-hop, para mim. Porque não é algo que fazer só, é algo que compartilhar com amigos, com a família. E, na verdade, eu entendo o importância disso, porque todos os meus amigos vêm da vida hip-hop. Hoje, talvez, eles não praticam, eles fazem algo no hip-hop. Talvez eles trabalham para outras coisas, mas... Nós somos uma família da mesma cultura, sabe? E em todo o mundo, também, eu tenho amigos aqui no Brasil, na França, na Europa, na América, vem dessa cultura, e por isso, eu amo hip-hop, porque... isso é para mim. Sim, mano. E isso é muito verdade, porque... é ruim, mas... é minha cruz, o rei. isso é hip-hop, isso é a vida, a unidade. A unidade, sabe? E você, cara, você começou a dançar? Por quê? Eu comecei a dançar quando eu era 15 ou 16 anos, mas... Qual é a sua cidade? Lecce, São Itália. Ah, ok. Sim, sim. Mas... eu apenas dançava para mim, não para um trabalho profissional, sabe? Mas quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a colocar minhas mãos em torno da mesa, eu preciso... Eu acho que... no meu cérebro, ok, eu vou parar para o braço, mas... porque eu preciso... eu preciso isso, sabe? Sim. E quando eu comecei a jogar, não há muitos DJs na minha cidade, especialmente o braço DJ. Mas... quando eu comecei a DJ, eu aprendi muitas coisas com o meu irmão, mas... hoje, desde o dia, eu aprendi, eu continuo a aprender, 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 porque... mano, há muitos coisas neste mundo. Mas... eu comecei a DJ 5 ou 6 anos atrás, talvez. Sim. E eu toquei... na minha cidade, eu toquei... por muitas batalhas, sim. Mas... a experiência, para mim, no Brasil, é mais melhor, mano. então... é mais melhor. Mano, eu... eu faço a mesma pergunta para o Nobunabox, mas... no seu país, é mais melhor para tocar musica, para tocar com o DJ. E... por... 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 o que é o mais difícil para começar a tocar? Para começar a tocar na minha cidade? Sim. Oh... é como... É rico, não. Não, não. É rico. É rico. Não, não. Não, não. Eu compro um monte de batalhas. Na minha cidade, não há muitos batalhas, então... eu preciso ir lá. Eu não gasto muito dinheiro, porque eu não sou rico, mas... eu compro o vinil, a primeira coisa. Você lembra da primeira vez que você jogou? Sim. 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 Minha primeira batalha foi... o nome é Spaghetti Flava, a qualificação para a Black Mission, na U.K., Birmingham. e, mano, meu coração... meu cérebro... foi muito estressado e muito ansioso pela primeira vez, mas... depois que eu toquei, meu coração foi... Ok. É isso. É muito simples, mas... eu preciso focar no b-boi, no pão, especialmente no tipo de música, sabe? Porque... eu toquei muita música clássica, mas... ao mesmo tempo, eu gosto de tocar outros tipos de música, como... boom-bap hip-hop, funk, algo assim. Você sabe? Sim, sim. Mas o que é... o melhor... Como é que fala o ritmo? Ritmo. 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 Sim. Qual é o melhor ritmo para ele? Ritmo. Qual é o melhor ritmo para ele? Como BPM? Como BPM? Sim, sim. Sim, como... os braços, mano. Os braços. Os braços. Os braços. Os braços... Os braços... Os braços como... 120, 130. Os reales braços na música. Os braços. Os braços. É meu favorito. Sim. Man, agora... Você tem uma história estranha. Você foi roubado. O que aconteceu? Mano, na África... É uma situação muito difícil. Especialmente se você é da Europa ou se você é branco. Então... Não foi direto... Porque eu era uma pessoa ruim. Talvez eles mudaram a pessoa, sabe? Eles pensavam que eu era a pessoa, a pessoa certa. Mas eu não era. E eles me levam, sabe? Eles me cuidaram por alguns dias. Mas depois disso, eles sabiam que eu era a pessoa certa. Porque eu trabalhava em uma caixa para crianças. E um desses filhos me conheceu e disse que não era o cara correto. Eu conheci esse cara. Era, sabe... Default. Mas... Experiência, sabe? Esse é meu trabalho. Eu vou em lugares difíceis. E pode acontecer algo assim. Você lembra quantos dias? 2 ou 3 dias, algo assim. E como foi? Foi um pouco estranho, sabe? Eu fui um pouco... Ficou um pouco... Porque eu tinha 24 anos. Ficou um pouco estranho. Sim, foi uma experiência estranha. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu ruim. Claro, claro. Mas, sabe? Você sentiu que não é bom quando algo assim aconteceu. Mas é o risco da minha guerra. Sim, para mim, eu entendi. Você tem comida, você tem... Tudo. 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 Eles queriam saber exatamente se eu era a pessoa correta ou não. Porque eu sempre falo para eles. Eu não sou essa pessoa que você está procurando. Eu sou outra pessoa. E eles começaram a perguntar todas as pessoas na cidade. E no final, eles encontram outra pessoa e não me. E eles me deixaram. Quando você deixou isso, como se sente? Eu acho que sempre... As coisas estranhas. Você começa a entender como bom é a vida. Você tem outras oportunidades. E às vezes... Todos esses são experiências para mudar sua vida. Sua ponto de vista. Para fazer melhor coisas na sua vida. E, você sabe, eu me mudava para fazer outras coisas. Você sabe, uma boa coisa, uma boa coisa. Eu quero dizer, como... Deus me deu outra possibilidade para ajudar as pessoas. E eu comecei a ajudar as pessoas. E eu, claro... Eu segui meu caminho dentro disso. Porque isso não é fácil. Não é fácil de fazer. Porque isso não é comercial. Mas eles te roubam? Não, não, não. Não é fácil de acontecer. Não é fácil de acontecer. Só que você sabe, a experiência de desculpação. Mas... Eu sou como um cara. Eu sou como um cara. Ok, mano. Matzo, no seu caminho de desculpação, qual era o melhor momento? No meu caminho? Desculpação de desculpação. Desculpação de vida, desculpação de desculpação. Desculpação de desculpação. Desculpação. Desculpação de desculpação. Desculpação de desculpação. Não adversidade, desculpação. Desculpação de desculpação. Desculpação de desculpação. Desculpação de desculpação. aqueles outros tipos. Da reunião com a minha Arsenal. Sim. A união com minha cidade. Na minha cidade. Os melhores momentos. Como é o nome da sua crew? Last Alive. Eu vi tantos vídeos. Last Alive na Itália é uma das melhores crew agora. E você? Qual foi a sua melhor experiência? Eu acho que a melhor experiência foi quando fiz uma batalha com meus irmãos de sangue em 2x2 na Roma. Meu irmão é Daga. Ele é um bom b-boy. E também meu irmão. Eu respeito ele muito. E fazer o 2x2 foi realmente um bom momento. A mesma coisa que eu disse antes. A família, a união. Para mim é uma hipótese. Quando eu jogo em uma batalha eu não sinto uma boa energia em mim. Mas quando eu estarei com outras pessoas eu me mudarei meu estilo. Eu me mudarei meu caminho. Então, eu acho que é uma das melhores lembranças que eu tenho. E também com meu passado. Eu não sei se eu entendo. É o seu irmão de sangue? Sim. Meu irmão de sangue. Meu irmão de sangue. Meu irmão de sangue. Sim. Ele ainda está rompendo. Sim. Sim. É um 2x Red Bull BC1. Itália tem um ganho. Ele é um dos melhores B-Boys na Itália. Sim. Ou na Europa. Sim. E na Europa também. Eu não quero falar. Porque ele é meu irmão. Todo mundo conhece ele. E eu respeito ele. Então, eu estou muito feliz de compartilhar tudo isso com meu irmão. Na minha casa. Eu sou um irmão. Nós nos intervamos experiências. Ele é mais mais do que eu. 5 anos. Mas sempre nos comunicamos sobre o que ação de sangue. Eu tenho lembrança. Agora. Isso é incrível. Sim. Então, o que você conhece? Você aprendeu alguma palavra em português? Sim. Mas... Mas... Você aprendeu alguma palavra em português? Então... Obrigado. Bom dia. Bom dia. E... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Holidays. E você fala português, cara. Como você aprendeu? Eu aprendi. Porque a minha primeira experiência foi no nordeste do Brasil. Em João Pessoa. Não sei o que é certo. E... E... Sim. Em Perninha. Em Perninha. Em Perninha. Eu comecei a falar com as pessoas. E... Em português. Algumas vezes no avião. Em avião. Você sabe. Um monte de horas de voo. E eu comecei a fazer isso. E também com o filme. Mas o meu português não é muito bom. Ok, mano. Se você fala tranquilo... Eu falo um pouco o português. Mano. É muito engraçado. Porque... Eu... Quando eu vou para ele... Eu falo... Eu falo... Em inglês. Oh, ok. Ok. Oh, mano. É o jeito. É o jeito, sabe? É sobreviver. É sobreviver. Eu acho que é sobreviver. Porque eu gosto de compartilhar com as pessoas. Se você não conhece a língua da mãe do país, Você está. É difícil de compartilhar. Não todas as pessoas falam inglês. E... Mas é bom... Para aprender... Algumas palavras... Ou talvez... Algumas palavras. Porque eu quero aprender português. Para ser honesto com você. Porque eu tenho muitos projetos no Brasil. E eu quero voltar novamente. Outras vezes no Brasil. Porque eu quero apoiar o Brasil. Eu gostei. Eu te disse. E... É muito importante aprender português. Sim. Então... E... Eu... Um ano atrás... Eu... Eu fiz um podcast com o Flaggy. E o Flaggy... Ele fala muito bom português. Talvez ele mora no Brasil? Não. Ah, ok. L.A. 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 Mas... Ele tem um bom português. Português, sim. Eu preciso... Você sabe... Sim. Olá. Para mim. Na última semana. Você estive em Peru. Uau. Os caras falam inglês? Sim. Porque dois dos meus amigos. São meus contatos. Eles vêm de São Paulo. É Bruno Loco. Bruno Loco. Ele fala? Ele fala muito bom inglês. Eu não sei. Ele aprendeu sobre insultos. Ele fala. É meu contato. É meu amigo. Um bom amigo. É um bom b-boy. É um bom b-boy. É um verdadeiro b-boy. E eu respeito ele. E ele tentou me ajudar. Para fazer tudo isso. De Paris. Agora de Rio. Porque ele mora em Rio de Janeiro. E outras pessoas. Mas não todas as pessoas. De Paris. Que falam inglês. Só ele e outras pessoas. Talvez duas pessoas. Sim. Ele é um bom amigo para mim também. Sim. 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 Eu respeito ele muito. Sim. Agora. Com a comida. Qual é o seu favorito brasileiro? Para ser honesto. Churrasco. Não. 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 Para ele. Vou aproveitar. Você... Sim. Sim, cuscuz, e no Nordeste eu gosto da comida do Nordeste do Brasil, mas também aqui, você tem uma boa comida, mas pizza é um bom projeto. Açaí é muito bom? Açaí, wow! Você gosta muito? Sim, eu gosto muito, eu gosto de açaí com açaí também, eu realmente gosto. Você comece a açaí? Sim, não, não. Talvez o dia quando ficamos nos perros? Não, não, não. Não? Não, 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 não. Açaí é outra coisa. Outra coisa, ok. Eu preciso provar. Sim, você precisa provar. Mano, vamos falar sobre o Goma Festival, mano. O que foi para você, mano? Mano, primeiro de tudo, eu preciso agradecer a organização, especialmente Luisa e Giovanna. 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 Porque eu conheci essa garota, João Pessoa, e estamos falando sobre o meu projeto, o seu projeto. E, sabe, nós nos conectamos para o mesmo projeto, e eu queria apoiar o Goma Festival, porque eu estou aqui. E eu acho que é um bom evento, porque não é fácil, não é fácil fazer um evento. Um evento de b-boy ou um evento de b-boy é muito difícil em todos os países. Especialmente quando você não tem muitos sponsors ou apoio de seu lugar. Eu acho que em muitos países, não só no Brasil. Mas, especialmente no Brasil, eu respeito o Goma. Porque eles tentam crescer uma nova geração, uma nova situação, e dar a oportunidade de sair do Brasil. Especialmente no Brasil e na Europa, e isso é uma boa oportunidade. Então, eu quero dizer muito obrigado ao Goma Festival e ao seu pessoal. Porque vocês são incríveis. Porque vocês trabalham muito, e vocês são muito humildes, muito energéticos ao mesmo tempo. E eu sinto que essa é a minha segunda casa. Porque vocês são pessoas, vocês são uma boa pessoa, uma boa energia, uma boa energia, uma verdadeira. E eu apoio o verdadeiro. Você sabe? Eu acho que quando outras pessoas dentro do Brasil veem um evento comum e o apreciam para nós, nós ganhamos. Não, mas nós ganhamos também. Porque nós agradecemos. Isso é o que eu estava falando antes, sobre o intercâmbio. Você sabe, compartilhando. Talvez você esteja feliz. Nós estamos aqui da Europa, para te apoiar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito feliz de ficar aqui com você. Para entender novas coisas. Talvez novas músicas, novas pessoas, novas conexões. Esse tipo de compartilha é a compartilha de amor. Você sabe? Você não pode parar isso. Na verdade, nós vivemos na época de guerra, sabe? E o que nós fazemos agora, e vocês fazem agora, como o GOMA, ou as pessoas, é o oposto. É o amor. E para mim, isso é, sabe? Outro nível. E para isso, eu agradeço vocês, galera. Mano, obrigado, obrigado. E você vem ao Red Bull? Oh, eu espero. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Na verdade, não temos a possibilidade, para ser honestos. Mas algo acontece e nós vamos, claro, imediatamente. Mano, está terminado. Mas nós temos uma dívida para você. E eu lhe dito para você, mano. Isso é muito apreciado para nós. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. 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 Eu te vejo mais tarde. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.